Olha, se você vai passar pelo Morro da Lagoa, muita atenção. Uma parte da rodovia cedeu. Eu estou com o repórter Paulo Miller ao vivo, que traz mais detalhes e informações. Daqui a pouco a Fabiane Paz também participa, trazendo outras informações desta quarta-feira. Paulo, o que aconteceu por ali? Boa tarde. Eu vou trabalhar aí pra você. Oi, Dino. Na verdade, teve o rompimento de uma galeria aqui na rodovia, bem quem desce do Morro da Lagoa, no sentido centro-bairro. A Polícia Militar Rodoviária está aqui, a estadual. Está comigo, inclusive, o Tenente Coronel Rezende. Tenente, o local está todo sinalizado aqui. Qual que é a orientação agora para os motoristas, já que o trânsito aqui está em meia pista? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Dino. Boa tarde a todos os telespectadores. Isso é mais um serviço que a Polícia Militar Rodoviária presta, que é o monitoramento das vias. Então, assim que nós constatamos o dano ao pavimento, a gente já comunicou o DINFRA, que está já realizando as obras. Então, nós orientamos a todos os condutores, a todos os usuários que vão transitar aqui pelo local, para ter um pouco de paciência, um cuidado especial, uma atenção especial à sinalização que já está postada, para que não haja nenhum prejuízo, nenhum acontecimento de um acidente, em virtude dessas obras que estão sendo realizadas. Que horas vocês constataram esse problema aqui? Foi uma galeria aqui, né, de água que acabou se rompendo, né? É, constatamos no final da tarde de ontem o rompimento dessa galeria, que causou um prejuízo ao pavimento, com possível perigo até de desabamento desse pavimento. Imediatamente acionamos o DINFRA, que hoje pela manhã já está aqui fazendo as obras, para que até o final dessa semana a gente tenha o trânsito normalizado aqui nessa região. Uma grande preocupação, né, Tenente, é com relação à chegada do final de semana, né? Hoje já é quarta-feira, parece que tem uma previsão de tempo bom, e se o trânsito continuar assim, em meia pista, durante o fim de semana, vai complicar um pouco mais a situação por aqui. É, sim, nós temos sempre um fluxo de veículos que aumenta aí nos finais de semana, né? Nós já combinamos com o DINFRA aí, vamos tentar fazer todo o possível para que essas obras até sexta-feira estejam concluídas, para que o trânsito volte à normalidade e que a gente possa ter uma fluidez e que todos possam acessar as praias aí do leste da ilha de maneira, da forma mais tranquila possível. Obrigado pelas informações. Então, Dino, só para a gente reforçar, né, para quem está vindo no sentido do bairro, aqui em direção à Lagoa da Conceição, que vai para as praias, para a Praia Mole também, para a Joaquina, que venha com muita atenção. O local aqui está sinalizado, fica próximo de uma curva, passando a curva aqui em direção ao LIC, que é o Lagoa Yacht Club. Então, o pessoal tem que vir nessa curva que o Diego está mostrando, ó, reduzir bastante a velocidade, porque os operários estão aqui já na pista, o DINFRA já está aqui para poder resolver esse problema, porque parte da pista cedeu o acostamento aqui também, cedeu por conta do rompimento dessa galeria, e há uma expectativa de que esse trabalho aqui só termine na sexta-feira. O DINFRA está aqui com todas as equipes, como o Diego está mostrando, o trabalho já está sendo realizado, mas vai ficar assim em meia pista, pelo menos até sexta-feira, como mesmo colocou o Tenente Coronel Rezende. Dino, volto contigo no estúdio do Balanço Geral.